Bem, agora há pouco na abertura do programa, vocês viram que eu comentei sobre, em relação a gente não repercutir a tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina. Mas pena, uma pena do fundo do meu coração, que nem todo mundo pensa dessa forma. E as minhas opiniões, inclusive eu quero até deixar claro que não é pelo fato de eu ter recebido o título de cidadão piauiense aprovado pelos deputados, que eu não vou deixar de cobrar os deputados, de cobrar o que tem que fazer ou deixar de fazer, tá? E eu tenho um amigo pessoal que vocês conhecem de casa, que se chama Luiz Bat, que é presidente do Cidade Alerta na Record TV. E eu discordo bastante de uma opinião dele que ele deu agora há pouco no Instagram. Coloca aí na tela pra mim, essa imagem. Ó, eu falei, eu comentei o seguinte, sobre esse caso da tragédia de não repercutir. Eu falei assim, ó, falo isso sempre na TV, pra mim é errado fazer cobertura de ataques a escolas, como aconteceu hoje. Isso gera publicidade para os psicopatas que cometem essa barbárie. Eles ficam fascinados com a repercussão da brutalidade que fazem. Isso encoraja eles ainda mais. Aí o Bat acabou respondendo. Preservar a identidade dele, pra ele sair amanhã da cadeia e ninguém ter direito de saber o que ele fez e correr o risco de ser vítima desse cara? Vamos deixar ele bem famoso, inclusive para os presos saberem que terão ele como colega de cela. O que pode ajudar muito é instalar a prisão perpétua no Brasil. Isso sim é uma medida, amigo. Não coloque a imprensa à culpa da impunidade e a falência dos programas de saúde com cuidado mental. Meu querido amigo Bat, vou falar um negócio pra você. Até porque eu falo por propriedade, porque eu também faço parte da imprensa. Suiane Pessoa também faz parte da imprensa. Amanda Nara também faz parte da imprensa. Isso aqui é imprensa, televisão é imprensa. E eu sei da responsabilidade. Respeito muito o seu trabalho, apesar de achar ele com gosto extremamente duvidoso toda tarde. Eu sei que você vive disso, de um programa sanguinário que é exibido em rede nacional. A culpa de parte do que acontece é sim da imprensa. Bat, você lembra do caso Eloá? Vocês lembram do caso Eloá? Sim. Se puder pegar uma imagem em cima, na internet mesmo, pra quem não lembra, Eloá foi uma menina que acabou sendo sequestrada dentro da própria casa, pelo ex-namorado, e ficou sendo mantida refém. Sabe o que aconteceu? Vários apresentadores conversavam direto com o sequestrador, enquanto isso era exibido em rede nacional, ao vivo. O caso mais emblemático foi da apresentadora Sônia Abrão e do Luiz, do Datena, conversando com o sequestrador, ao vivo, em rede nacional, interrompendo o trabalho da polícia. Isso foi culpa da imprensa. Você, ainda mais que tem aí uma repercussão gigantesca, um trabalho muito grande nas redes sociais, deveria se colocar no local de responsabilidade do que é falado, do que é dito, do que é exposto. É culpa da imprensa, sim, fomentar esse tipo de ataque. Porque eles fazem isso pra ter publicidade. Se eles matam a vida de quatro crianças e ganham publicidade, a imprensa está ajudando ele no plano que esse assassino acabou criando na cabeça dele, de forma psicopática. Você percebe que quando acontece um ataque, vem uma sequência de ataques depois. É justamente por conta disso, porque isso fomenta, não é pura coincidência. A gente deve, sim, investir em programas de saúde mental, como eu falei no início, em relação ao suicídio. A gente não noticia mais suicídio, né? A gente não fala mais isso. Mas existem vários programas do combate ao suicídio. Esse tipo de massacre gera uma audiência extremamente desqualificada. Porque a quem interessa ver um pai chorando que o filho de quatro anos foi assassinado a machadadas? A quem interessa isso? Pra que que isso vai ser exibido na televisão? O que que o grande público ganha com isso? Na minha humilde opinião, nada. Ah, Erlão, você tá querendo dizer então que a gente deve fechar os olhos pra realidade do que tá acontecendo? Não. Como eu acabei de dizer. Existem outras maneiras de combater esse tipo de ataque. Esse tipo de repercussão que é feita pela imprensa é o troféu desses assassinos. Quantas crianças mais nós vamos precisar perder em ataques como esses, Luiz Bate, pra garantir a sua audiência no final da tarde? Mostra aí a foto da Eloá, pra quem não lembra. Acabou de exibir aí, ó. Ó, a Eloá conversava. E essa imagem aí, gente, que você tá vendo, se você é muito novinho e não lembra, Eu era menorzinho, eu lembro, dramaticamente, ela acenando pra câmera e tudo isso sendo transmitido ao vivo. Isso foi culpa da imprensa. A morte dessa menina foi culpa da imprensa, que espetacularizou todo esse horror que tava acontecendo. Exatamente como estão fazendo hoje. E aí, semana que vem, vamos ter mais um ataque, semana que vem, mais outro ataque e outro ataque. E quando esse ataque chegar na escola do nosso filho, do nosso irmão, de um parente nosso, como é que fica? Então, eu acho que sim, isso é culpa por parte da imprensa que dá o troféu que esses assassinos querem, que é a publicidade e a repercussão. Espero muito, Bate, ter refrescado a sua memória. Bem, vamos pro rápido intervalo comercial, programa da tarde de volta já já, não sai daí.